Olha aí pessoal, aqui é o Tio Isma com mais um vídeo pra você. Hoje vamos mostrar esse banquinho que cabe duas pessoas, feito em madeira de pinos. Vamos mostrar pra você nos detalhes aí como foi feito, pessoal. Pessoal, curte pra nós se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe, comente e ative o sininho pra você ser notificado quando tiver vídeo novo. Então pessoal, esse banco aí é um banquinho pra duas pessoas, ele mede 90, não, ele mede 1 metro de comprimento, de largura, né, cabe duas pessoas. E essas ripinhas aí são de 7 centímetros, 7 centímetros, tanto faz o encosto como o assento. A altura dele tá com 45 de altura, é uma altura de cadeira. E esse, o assento dele aqui, ó, vamos mostrar assim, ó, tá com 41, 41, e olha só como que ele é feito a lateral dele. Vem na lateral dele? É isso aí, pessoal. É um banquinho fácil de fazer e fica barato, porque a tábua de pinos é a tábua mais barata. Aí você bota um reforçinho embaixo, pra não ter perigo dele afrouxar logo, abambear as pernas. Então pessoal, esse aí foi então, é um banquinho fácil de fazer pra você fazer pra vender. Ah, uma sobrinha pediu e o tio Isma fez então pra sobrinha. Olha só, os detalhes do pezinho embaixo, os detalhes do pezinho. Olha, vamos mostrar aqui o detalhe aqui, na lateral. Opa, não tá dando pra ver direitinho. Olha só, tá vendo pessoal? Esse aí então é mais um serviço do tio Isma, e tá aí pra você fazer e vender pra ganhar dinheiro. Até lá pessoal, não esqueça, curte pra nós aí, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe, comente. E ative o sininho pra você ser notificado quando tiver vídeo novo. É isso aí pessoal, Deus abençoe as outras e até lá.